Música Fala pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do seu canal Nerd Absoluto e hoje nós vamos de Unbox Mas não é qualquer Unbox né Léo? Não, imagina, esse aqui é um super Unbox com itens super tops e super raros Olha que maneiro, mas é um item, são itens nacionais não Não, todos os itens que estou aqui são internacionais, se é para colecionar, vamos colecionar com respeito Exatamente galera, então são super, são inter e bora abrir logo essa caixinha Isso aí, vambora, vambora que eu já estou, está coçando Para o alto e avante Vamos começar galera Já dá para ver uma coisinha Vamos tirar para cá, vamos tirar devagarinho Vamos lá, vamos ver o que que tem Eu vou falar aqui Hum, Hot Wheels Isso aí, o Rodrigão pegou aí o Hot Wheels, o Monster Jam Essa linha galera, é o seguinte, tem quatro linhas de Monster Truck da Hot Wheels Você tem o single, que só vem o Monster Truck Aí tem o Monster Truck com acessório de ação Que às vezes é uma pista, alguma coisinha em relação a corrida, o percurso que eu tenho que fazer Aí você tem esse Monster Jam, que é o que vem com o driver, com o pilotinho, que é a figura que está aí Então estava justamente desse daí Que é um Monster Truck super raro E aí já vamos lá, deixa desse outro Monster Truck também, que eu fui atrás Que é o Monster Truck Team Flag Que é justamente o Monster Truck que vem com a bandeirinha da equipe E no caso, como esse aqui é o Monster Truck do Man of Steel Vem com a bandeirinha do Superman galera Então são dois Monster Truck raríssimos Que eu fui atrás, achei e trouxe Top gente, aqui ó A coleção do Léo só que é um merda Vamos lá, vamos lá, vamos ver agora Esse aqui é interessante, um verde Esse aí é um maniquinho Chase, é um Superman Chase Phantasm É o segundo Hot Wheels mais raro, mais caro e mais procurado do Superman Porque eu tenho o primeiro, né, que é a primeira aparição Agora eu tenho os dois Esse é top demais, dificílimo E por que ele é verde, Léo? É porque ele é um Chase, né Ah, é só pra diferenciar? Ele vem cartelado, tipo assim, tem um conjunto Daí ele vem a parte Eu tenho, ó, atrás eu tenho todos aí Esse aqui é outra miniatura, galera Esse aqui é da Team Caliber, né Que assim como a Hot Wheels, tem outras empresas também que fazem miniatura E esse aqui eu curti porque é um NASCAR da Liga da Justiça Não é nem personagem específico, é um NASCAR de todos os... Todos os... E tem uma linha grande da NASCAR, né? Eles, né? Eu curto NASCAR Agora a gente vai pros... Ah, então tá Esse por último? Esse por último Então peraí, vamos pegar esse grandão aqui? Vamos Bora pro próximo, então? Deixa eu ver aqui Eu vou pegar isso aqui que é mais a minha cara, Léo Isso aí Aí você já explica qual que é Então galera, esse aí é o caminhão da NASCAR Linha Vilões Aí você tem a Legião do Mal, galera Tá, eu trouxe Ele é de 2004, raríssimo Na caixa, lacradinho, intacto Cara, e tem a cor de um pack, né? Era um pack Eu trouxe da Liga da Justiça Que é lindo demais esse caminhão, galera O design, sabe? A pintura Então, olha, tá até escrito aqui, ó Michigan, August 2004 E aí era um pack Eu peguei os heróis E vinha os vilões Eu tô apaixonado por esse Eu gostei desse aqui Você gostou? Não tem problema Nada que uns reais virem na conta Não me bele ele Não tem problema Os vilões podem ir Aí o outro que eu tenho, galera É esse aqui É uma Chopper Tá? Uma Chopper Aquelas motos, estradeiras Da Liga da Justiça Mas essa eu peguei do Superman Específico, tá? Mas tem outros nesse daí? Tem, tem vários personagens Tem todos os da verdade Ah, tá Então, na verdade É da Liga inteira E esse daí é específico do Superman É, tem Daí eu peguei o do Kurt Busch Essa Chopper Aqui também Cara, mas ela é muito linda É, velho Né? Deixa eu ver Tá, agora São um hot e raríssimo, né? Mas aí, deixando, né? Cerveja Do bolo Aquela coisa E agora? Lançamento Primoroso, galera Manda bala aí, Adrião Escolhe um aí Eu gostei disso Você quer começar por esse? Pode pegar Então tá Gente, olha isso aqui Olha isso aqui Já é difícil encontrar Com essa qualidade Olha que coisa mais linda Essa roupa preta Superman, né? É do Zack Snyder, né? Zack Snyder O Zack Snyder Que mandando muito bem A McFarlane Toys O Todd McFarlane não perde tempo Ele tá lançando figura Atrás de figura E esse é o Superman Da Liga da Justiça Do filme de 2021 Do Zack Snyder Lançou com a roupa preta Que saiu Pros lojistas Esse aqui de roupa azul Ele foi exclusivo Target Você só podia comprar Se tivesse na Target Aí o pessoal foi lá Conseguiu comprar E teve os Scalpers Não safado Mas eu consegui Por um precinho bacana Um pouquinho mais Do que eu acho que eu conseguiria Normal Mas é dificílimo Então eu consegui fechar O set e os dois É o Superman Roupa preta E roupa azul Liga da Justiça Zack Snyder 2021 Da McFarlane Toys Galera E tá linda A figura tá linda A roupa, a textura O Todd McFarlane Acertou em cheio Em fechar As figuras da DC Mas em cheio Galera E outra Só quem vai se dar bem Com isso Somos nós Colestadores Porque são figuras Acessíveis E tá saindo Uma pinca de figura Cada hora ele tá anunciando Sets diferentes Então assim Se preparem que a McFarlane Toys Vai trazer muita coisa bacana Da DC Assim como essas duas figuras Cara Só coisa massa Neste Unbox Olha aí gente Tudo isso Foi como você disse É um super Unbox Não é qualquer Unbox Não É Léo Então é por isso Que é um super Unbox Mesmo né Não menti Não mesmo Porque olha São tantas peças Gente Que não dá Nem pra escolher Qual é a mais bonita Olha aqui Só a raridade Eu curti Todos Deixa eu falar Que eu sou de fora Os dois figuras Os dois figuras São muito top Mas assim É que os Hot Wheels São difíceis Mas os dois figuras São muito top Não Eu gostei muito desse aqui Vou falar eu Com um olhar Fora super E gostei desse aqui E aí Nós vamos conversar Certinho Maravilha Galera Espero que vocês Tenham curtido Marca as notificações Compartilhe Deixa o like Dá uma forcinha Para o canal Beleza Até mais Tchau gente Tchau Tchau Obrigado.